Por onde o Free Fire foi criado? Agora eu fiquei curioso. Oxi! Qual o motor gráfico do Free Fire? Free Fire foi desenvolvido com o motor gráfico Unity. Uma plataforma de criação de jogos... Mentira, mano! KelvinNH22 Zy, você sabe que engine que a Garena usou para criar o Free Fire? Não sei não, mano. Não sei não, mano. Eu acho que não foi simples assim não, mano. Tipo, a Garena criou o Free Fire na Unity. Eu acho que... Não foi assim não, mano. Deixa eu ver aqui. Por onde o Free Fire foi criado? Agora eu fiquei curioso. Vamos ver. Ah, vai dizer... O mérito é de um pequeno estudo de Vietnã chamado... O que foi adquirido? Quando primeiro? Atenção... É... Acho que não foi simples assim não, mano. Calma aí. Oxi! Qual o motor gráfico do Free Fire? Free Fire foi desenvolvido com o motor gráfico Unity. Uma plataforma de criação de jogos... Mentira, mano. Mentira que o Free Fire foi criado na Unity. Eu não sabia dessa não, mano. Eu não sabia dessa não, mano. É verdade mesmo isso, mano? Qual engine no Free Fire foi criado? Unity 3D. Foi mesmo, mano. Na Unity, mano. Oxi! De acordo com a Garena, a razão da escolha da plataforma foi porque a equipe tinha um nível certo de experiência e recursos com o mecanismo. Caraca, mano. O Free Fire foi criado na Unity. Achei! Eu não sabia não, mano. Eu fui pra saber agora só, mano. Oxi! E o Free Fire é uma... Oxi, Maria! Nem parece, né? A maioria dos jogos que a galera vê da Unity tem o logo da Unity, né? Aí no Free Fire não tem nada. É tudo... Todos os direitos reservados pra Garena. Não tem nada que tenha a ver com a Unity, né? Oxi! Que doido, mano. Eu não sabia dessa não, viu? Eu acho que é verdade. Não sei. Eu acho que é, né? Tem... Sabia dessa nunca. Por isso que a Unity também é famosa, né? Mas já era antes do Free Fire, né? Free Fire foi lançado em 2017. É, galera. Como vocês viram aí, realmente o Free Fire foi criado na Unity, tá? Essa aí é a minha reação durante a live, né? Foi ali ao vivo, né? Tudo em tempo real. Então, foi uma reação bem louca mesmo. Porque eu não imaginava que o Free Fire tenha sido criado lá, tá? Tudo que eu vou ler aqui, né? E li na live, eu vou estar deixando aí na descrição. Pra vocês terem uma ideia, né? E também ter acesso ao site, né? Que foi onde eu obtive as informações, tá? Que é o site do TecTudo, tá? Isso aqui são informações de 2020. E, de certeza, já mudou muita coisa, né? Porque de 2020 pra cá, né? Mas foi o que eu li na live, beleza? É... Como eu também falei, talvez possa ser que não seja assim. Mas eu acredito que sim, seja, tá? Se você sabe de mais coisas e puder deixar aí nos comentários, né? Vou agradecer demais. Vai ser melhor assim pra todo mundo entender de fato como funciona. Mas foi o que eu achei durante a live, tá? É... Eu vou ler aqui um pouco pra vocês, ó. Qual é o motor gráfico do Free Fire, né? Que o TecTudo, de acordo com o site deles, eles tiveram informações de pessoas de dentro da Garena, tá? Eles falaram aqui, ó. Free Fire foi desenvolvido com o motor gráfico Unity. Uma plataforma de criação de jogos da Unity Technologies. De acordo com a Garena, a razão da escolha da plataforma foi porque a equipe tinha um nível certo de experiência e recursos com o mecanismo, tá? Aí, eles falaram que outros jogos populares também utilizam a plataforma, né? Igual aqui, ó. O Camp Red, que é muito conhecido, né? Então, o Camp Red também foi criado na Unity. É... Se você for procurar, você vai achar, tá? Eu achei também na Wikipedia sobre o Free Fire que também foi criado na Unity 3D, tá? Quem publicou, né? O postador, vamos dizer assim, do Free Fire é a Garena, claro. Mas tá lá. Desenvolvedor, né? Motor gráfico e Unity 3D. Tá? Então, isso aí é um corte da live. E eu só cumprimentei aqui, né? Pra vocês entenderem melhor. Aí, no site também eles falam, ó. Free Fire conta com mais de 300 desenvolvedores atualmente, tá? A empresa revelou que conta com mais de 300 desenvolvedores em sua equipe. O número de funcionários trabalhando na Escritura do Brasil, que fica em São Paulo, não foi revelado por questões de segurança. A empresa contou, no entanto, que tem sedes nas regiões do mundo onde o game é mais popular e que os profissionais são pagadores aposicionados e que sabem o que o público local quer. Então, como vocês viram aí, meio que eles contratam pessoas ali que também entendem de jogos, né? Jogam muitos jogos e entendem ali como é esse mundo, né? Da galera que joga, o que a galera que joga muito gosta, o que não gosta e tal. Então, eles pegam a experiência dessas pessoas pra dentro do jogo, né? Então, coisas que vão mudando ali, pessoas que já têm experiência com jogos é que estão ali dentro, né? São contratadas pra fazer isso, tá? Como eu falei, isso aqui é uma coisa de 2020 e talvez já não seja mais de 300 desenvolvedores, né? Tenha mais que isso, já faz 3 anos praticamente aí. Então, muita coisa já mudou. Eu recomendo você dar uma pesquisada pra atualizado, né? Alguma coisa atualizada pra 2023 pra você ter uma ideia maior, né? Como eu falei, se você tiver mais informações sobre isso, deixa aí nos comentários, tá? Então, isso aqui foi um corte da live, né? De uma live que eu fiz aí no sábado. E se você quiser participar, é só entrar aqui no canal todo sábado às 10 horas, tá? A gente tá fazendo live, tendo dúvidas sobre desenvolvimento de jogos, né? E outros assuntos aí, beleza? Então, se você é novo aqui, Caio do Paraquedas, eu sou o Zy, tá? Eu falo sobre desenvolvimento de jogos pelo celular aqui no YouTube, programação e tudo mais. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve, tá? E se você gostou do vídeo, né? Aqui da informação que eu dei aqui em referente a Free Fire que foi criado na Unity, deixa o like, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!